50 milhões de reais. Este é o valor a que pode chegar a multa para quem despejou os santinhos no dia das eleições. Nossas equipes encontraram muito lixo de propaganda política pela cidade. Dois dias após o fim do primeiro turno das eleições, a sujeira eleitoral ainda pode ser vista na rua da casa do seu João, na Vila Ricardo. É santinho que não acaba mais. Mas são centenas jogados pelo chão. O pedreiro contou que o material foi jogado no sábado à noite. Se ele não vem para a ré, vai tudo para o bueiro. É, vai tudo para o bueiro. Porque eu não sou obrigado a limpar isso aí. E até porque se eu limpar na frente da minha casa, o vento vai jogar tudo para cá de novo. E a sujeira também permanece em canteiros e rotatórias da cidade. Entre as avenidas JK e Tiradentes, os cavaletes permanecem jogados sem que candidatos e partidos se preocupem em recolher. Na avenida Leste-Oeste, a mesma situação. Próximo ao terminal central, o caso se repete. No domingo, a CMTU recolheu dezenas deles e levou até o fórum eleitoral. Como ainda existe muito material de campanha jogado por Londrina, o Ministério Público pediu uma reunião entre Instituto Ambiental do Paraná, CMTU e Secretaria Municipal do Ambiente. Ficou definido que a SEMA fará as autuações a candidatos e partidos e encaminhará a Justiça. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização ficará responsável pelo recolhimento de santinhos e panfletos. O IAP vai auxiliar na fiscalização e encaminhar fotos e relatórios. A pessoa identificou, fotografou dentro de bueiro e nas galerias onde vai para... vai acabar parando dentro de um lago. Como ali na região norte, vai para Cabrinha, em outros casos vai para Igapó, para qualquer outro corpo ídolo. Todo o trabalho de recolhimento e autuações deverá estar concluído em uma semana. De acordo com a Secretaria Municipal do Ambiente, a ideia é estabelecer multas pesadas. Elas podem variar entre 5 mil e 50 milhões de reais. Agora é esperar que não chova e assim diminuir o risco ao meio ambiente. A CMTU, justamente por não ter chovido, eles estão conseguindo proceder à limpeza sem que esse material vá. Mas mesmo assim, por algumas fotos que o IAP nos passou, foi constatado já alguns desses santinhos dentro dos bueiros. Então, quer dizer, na próxima chuva, se isso não for limpado, ele vai parar nos rios mesmo, né? E é impressionante. Basta acabar a eleição que começam os problemas com os cabos eleitorais. Né, Evandro? É verdade. Já estou recebendo aqui algumas mensagens de pessoas falando... Ô, Diogo, o meu candidato, que eu, pra quem eu trabalhei, ganhou a eleição e até agora pagar nós nada. Mas é... Já começou já. Toda eleição, né, meu filho? Toda eleição é a mesma coisa, né, Evandro? É o Zulívio. Parece que... E os caras sabem que a gente vai falar aqui. Lógico que sabe. E os caras sabem que o pessoal que estão... Vai vir procurar a imprensa. Vai vir procurar a imprensa. Pra que deixar acontecer isso, né, Diogo? É, viu? Vamos pagar aí, pessoal. Vamos pagar aí. Vamos pagar aí, ô. Vamos pagar aí, ô.